Ó pessoal, voltei bem aqui no vermelhão, que finalzinho de tarde aqui. Ó o jeito das ruas, o tanto que tá bonito, ó. Não vou filmar as pessoas que estão andando fazendo caminhada, mas vou filmar aqui, ó. Ó as ruas que eram só os buracos aqui. Ó o que o Murilo fez aqui, ó. Toda pavimentadazinha. Tudo bonito. Ó o tanto que tá bonito ali, ó. Ali é BS 135. Ó como é que tá ali, ó. Tudo bonito pavimentado, né meu primo? Tudo bonitinho. Eu vou só descer aqui pra não filmar as pessoas, pra não pagar direitos autorais. Todo lugar aqui, os moradores aqui, tudo contente. Ó o tanto que tá bonito, tudo sinalizado. Boa tarde, filha. Tudo sinalizado, ó. O tanto que tá bonito. Eu vou até ali pra mostrar esse vídeo pra vocês. Tanto que eu não sabia que o bairro vermelhão tava tão bonito desse jeito. Tão bonito, ó. As ruas tudo pavimentadas, que o Murilo mandou pavimentar. Eu tô baixando assim pra não passar ninguém. E as pessoas que tá fazendo caminhada ali me autorizaram. Eu mostro pra elas. Eu tô andando aqui pra me filmar pra vocês. Vou mostrar pra vocês o tanto que tá lindo. Tudo pavimentadozinho, hein? Aqui, ó. As placas aqui, ó. Murilo mandou. Ó o tanque tá bonito. Ó o serviço do tanque lindo aqui, gente, ó. Tá a coisa mais linda do mundo. Você tá aqui no bairro vermelhão, ó. E você olhar pra baixo ali, ó. E você vê o tanto que tá bonito esse bairro. Um dos bairros mais bonitos que tem aqui no corrente é o bairro vermelhão, ó. Faixa pra todo lado. Muito lindo, lindo. O tanque tá lindo, ó. Esse aqui era aquele morro, pessoal. Era buraco aqui. Uma vez eu fiquei atolada bem aqui. Hoje, Murilo fez, ó. Aqui é o lugar das pessoas fazerem caminhada. Olha o tanque que tá bonito, ó. Tá lindo, lindo, ó. Pessoal, vai lá pra baixo fazer caminhada. Muito bonito. Aqui é obra do nosso prefeito, ó. Nunca vi uma rua tão bonita como o bairro vermelhão. Tô baixando o celular pra não pegar as pessoas, né? Olha o tanque que tá lindo ali, ó. Essa aqui, essa partezinha aqui é onde as pessoas fazem caminhada, ó. Sinalização pra todo lado, ó. Rua Boqueirão. Aí tem o CEP. Olha o tanque tudo organizadinho, ó. Rua São José. Tudo organizadinho, ó. Isso aqui é o lugar das pessoas fazerem caminhada. E as ruas... Olha como é que tá as ruas. Todas bonitas, ó. Linda. Tô baixando assim pra não pegar as pessoas que vêm lá longe, lá. Mas tem placa pra todo lado. Tem sinalização. Isso aqui é obra do prefeito Murilo. Olha o tanque que tá bonito. O meu carro tá lá na frente. Muito bonito, viu? Tá de parabéns. Parabéns à gestão. Tudo bonitinho, os esgotos bonitos. Aqui, ó. Aqui é onde era só lama. Olha o jeito que tá aqui. A gente atolava carro. Muito bonito, muito bonito. Parabéns, Murilo. Música